doutor, gênio o que é um cientista brasileiro? porque nós já temos um astronauta que plantou feijão o que é um cientista brasileiro meu querido Sérgio? primeiro obrigado, acompanho vocês anos e anos sou sub do Carioca lá na Twitch sou sub do Carioca lá você não tem o que fazer né Sérgio, que merda o cara vem estar procurando ver meu jogar CS deixa eu ver o Carioca lá não, mas tá no canal certo é muito bom vocês, muito obrigado pelo convite aí demais cara, cientista brasileiro primeiro é um cara que pena um pouco vou te contar que não é fácil fazer ciência no Brasil não, não é nem um pouco fácil mas cara, assim nós temos muitos cientistas muito bons que são infelizmente pouco conhecidos e talvez muito mais valorizados lá fora do que até aqui dentro do Brasil muito valorizado lá fora na verdade, assim, a comunidade científica não importa a área não importa a área física, biologia o que for, astronomia cara, o pessoal lá de fora adora o cientista brasileiro tanto que o pessoal termina aqui mestrado e tal muitos já são convidados pra ir pra fora pra fazer doutorado lá cara, que legal porque o cientista brasileiro assim, vamos dizer a gente tem uma criatividade que já é nata do brasileiro é maravilhosa é o jeitinho o jeitinho brasileiro cara e isso aplicado dentro da ciência acaba tendo um valor muito legal porque vamos dizer assim o cientista às vezes a pessoa imagina aquele cara muito quadradão que segue ali a regra que segue aquele o manual e o brasileiro com essa criatividade às vezes ele consegue contornar vários problemas mas muitos problemas mesmo que não estão sendo resolvidos e o cara vem com alguma coisa meio fora assim com esse jeitinho fora da caixinha fora da caixinha e aí ele dá um cara, então ele é muito querido em todo lugar infelizmente no Brasil a gente tem vários problemas com a CIA muitos problemas é terrível não é valorizado aqui não tem apoio não tem apoio de nada então é um guerreiro mas vamos criar um movimento né Sérgio estamos evoluindo a internet está as pessoas fazendo home office você quer dizer o Brasil é uma promessa para o mundo tecnológico eu acredito na força do brasileiro e na vontade do brasileiro tem que acreditar é que resta é acreditar e daqui a pouco vai ter uma proposta que vai ajudar muito isso nós vamos turbinar turbinar o lance e essa proposta aí que é muito legal por conta disso aí porque o brasileiro é muito querido lá fora a gente tem muito exemplo disso aí que é muito legal então assim a gente tenta luta forma muita gente boa e estamos aí mas você desde moleque você queria ser cientista Sérgio é isso? cara desde criancinha desde 86 nunca que ser médico nunca que ser advogado bombeiro desde 86 quando o Halley passou a última vez eu me lembro que não deu pra ver deu pra eu ver eu vi cara você viu? a gente já devia ter eu vi os puta telescópio nem tinha cara mas a minha vantagem é que eu morava numa cidadezinha Viçosa Viçosa conheço? Doce de leite isso melhor doce de leite do Brasil considerado pra mim foi um dos piores shows da minha vida mas tudo bem mas segue mas então Viçosa é famosa pela universidade tem uma lembrança boa tem uma lembrança boa da cidade três horas pra chegar depois de Ouro Preto Ponte Nova Ponte Nova longe longe mas lá como era uma cidade muito pequena lá deu pra ver o Halley eu vi o Halley você sabe que no Rio o Halley nublou nublou aliás no Rio tem uma história muito interessante que o observatório lá da Gávea não o Observatório Nacional ali o Valongo e tal os observatórios ali ali em São Cristóvão e tal eles ficavam abertos pra observação e aí um dia no dia que era o melhor dia choveu só que um pessoal chegou lá no observatório aí o astrônomo falou assim não cara mas tá chovendo ué mas você não tem o telescópio aí não mas tá chovendo não mas o telescópio não fura não fura pra ver não não fura eu me frustrei porque tinha chiclete o Halley acho que foi o maior case da ciência de marketing tinha chiclete camiseta sabe o que é legal o Halley óculos passa de quanto em quanto tempo 76 então a hora que passa você fica enlouquecido e o legal do Halley é que ele foi numa época que a gente não tinha internet então isso é que é muito interessante e foi uma inundação de quanto era revista era tudo eu lembro até hoje da música do tema Halley olhe para o céu tinha uma música lembra disso Bola? você tá tomando um bagulho muito desde ontem por que? você tá bem louco por que Bola? me dá um pouco deixa de ser egoísta eu tô mentindo Sérgio? tinha canta de novo Halley olhe para o céu tinha um tema ele tava na televisão toda hora mas sabe por que? porque em 1910 que foi a última passagem a Terra passou dentro da cauda do cometa é mesmo? ele foi maravilhoso no céu ele cruzou o céu inteiro e tudo então foi um espetáculo e o pessoal pensou o seguinte que em 86 ia ser igual só que cometa é um objeto complicado entendeu? é o pessoal que chama ele de o gato dos objetos astronômicos porque é muito imprevisível então uma época uma passagem ele pode ser muito bom na outra você pode não ver na outra ele pode ser melhor ainda então você não só que o que acontece os astrônomos sabiam que não ia ser aquele espetáculo mas como a gente não tinha internet você não conseguia informar você não tinha não conseguia uma be... uma be...